Oi gente, tudo bem com vocês? Bom dia pra vocês, pessoal. Então, começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é quarta-feira, gente. E sabe aquele dia que você amanhece com aquela vontade? Só quem grava vídeo aqui vai entender o que eu tô falando, tá? Aquela vontade de gravar, né? Pra compartilhar um pouquinho dessa rotina, né? Gente, amanheci hoje bem entusiasmada pra gravar, né? Com muita vontade de vir aqui e mostrar pra vocês algumas coisinhas, né? Umas comprinhas que eu fiz pra loja e não mostrei. Até já arrumei, já coloquei preço, já coloquei tudo no lugar. Mas, eu tava com vontade de mostrar pra vocês quando chegou, nas caixinhas ainda, né? Mas aí acabei colocando, coloquei preço, arrumei tudo. E hoje amanheci com vontade. Eu falei, hoje eu vou gravar, porque eu tô com muita vontade de gravar pro YouTube, né? Pra conversar com as meninas, com os meninos aí, né? As pessoas que me assistem, tá? E, gente, hoje é quarta-feira, né? Como eu falei pra vocês. O dia tá só começando. Espero muito que vocês gostem do vídeo, tá bom? Já convido vocês a deixarem um like. Se inscreve no canal, se você não for inscrito, né? Então, vamos lá, ó. Vou começar a mostrar pra vocês aqui, ó. Esses kitzinhos aqui. Eu vou virar a câmera, né, gente? Porque fica melhor pra mostrar pra vocês, assim. Vai ficar meio complicado. Tá colocando, virando assim pra trás, né? Eu vou virar aqui pra poder mostrar melhor pra vocês. Então, gente, ó. Virei aqui pra poder mostrar melhor pra vocês, né? Eu comprei esses kitzinhos aqui, gente, que eu acho que eu já mostrei. É a segunda vez que eu compro. É de um fornecedor que... Que eu compro há algum tempo. Gente, ele só atende a minha região, tá? Então, sempre que eu falo desse fornecedor, né? O fornecedor de papelaria. Ele vende algumas outras coisinhas também, de cosméticos, enfim. Mas sempre algumas pessoas vêm aqui e pedem contato. Gente, mas não adianta. Porque ele não atende outros lugares. É só essa região aqui mesmo, tá? Então, infelizmente, eu não vou poder passar pra vocês o contato, tá bom? Até porque não vai adiantar, né? Então, mas eu já mostrei outras vezes. É a segunda vez que eu compro, gente. Esses kitzinhos aqui, ó. É seivas da natureza, frutas vermelhas e macadâmia. É muito gostosinho aqui, gente, ó. É um kitzinho bem simples, ó. Eu vendo ele aqui é R$ 22,00, tá? Aí vem uma colôniazinha pequena. Ela é de 60ml, ó. Tá aqui. E o sabonete é um sabonete perfumado, de 75 gramas, gente, ó. E ele chama muita atenção porque ele é em formato de uma folhinha, ó. Aí, esse frutas vermelhas, ele vende bem melhor do que o macadâmia, tá? Então, eu pedi 10 frutas vermelhas e pedi somente 4 do macadâmia. Aí tem 5 aqui porque tinha sobrado 1 ainda. Daí, a primeira vez eu comprei 5 vermelhinhos, 5 frutas vermelhas e 5 macadâmia. Daí, eu vendi os 5 frutas vermelhas muito rápido e ficou... E os 4... Eu só comecei a vender o macadâmia depois que saiu o fruta vermelha, né? Mas ainda sobrou 1, tá? Aí, como saiu mais rápido o frutas vermelhas, eu peguei 10 dessa vez. E peguei somente 4 do macadâmia, gente. Mas ele é muito gostosinho, ó. Tá aqui, já arrumei aqui, né? Aí, eu peguei também, gente, ó, desse fornecedor, essas tintas de roupa. Tinta pra tecido. Eu acho que essa aqui já é a terceira, quarta, quarta vez, mais ou menos. Acho que a terceira é a quarta que eu pego. E dessa vez, eu peguei mais, ó. Cada pacotinho desse vem 6, vem meia dúzia, né? Eu peguei uma dúzia azul marinho, a outra daqui, ó. Uma dúzia azul marinho e uma, duas, três, quatro dúzias preto. Porque preto vende muito, né? Então, coisinhas de armarinho, né, gente? Isso aqui, ó, vende bastante aqui na loja, tá? Eu não vendi. Eu comecei a vender porque as pessoas começaram a vir atrás, né? E não sei se eu mostrei pra vocês também, da outra vez, né? Mas é aquela coisa que eu falo sempre, né, gente? As pessoas começam a vir atrás, aí eu... Tem coisa que eu nem vendo aqui. Mas de tanto que as pessoas vêm atrás, vem uma, vem duas, vem três. Eu falei, poxa, então é pra me vender. Aí eu vou lá e pego, né? Então, gente, ó, os kitzinhos que eu fiz o vídeo e mostrei pra vocês ontem. Coloquei eles aqui, arrumei aqui, né, ó. Esse kitzinho aqui, gente, da Barbie, ó. É um brinquedinho, ó. Não mostrei pra vocês também. É, eu vendo ele aqui a 15 reais. É uma capsulazinha, gente, da Barbie. Eu tô pensando de montar um kitzinho com ela. Porque veio o perfumezinho da... Da Jequiti, da Barbie, né? Veio o shampoo. E eu tô com uma ideia aqui de montar um kit. Se eu montar, depois eu venho pra compartilhar com vocês, tá bom? Ó, ó. É, veio seis. Eu vendi três e tem três aqui ainda. Tô pensando, né, de fazer um kitzinho, tá bom? Ó, aí, é, as lembrancinhas no Dia dos Pais, gente, vendi na segunda-feira, vendi ontem, terça-feira. As pessoas ainda tão vindo atrás, tá? Então, ainda não desmontei, né, as coisinhas que tá com frase pro Dia dos Pais. Eu vou deixar até semana mesmo. É, quando for no final de semana ou no começo da outra semana, né, eu vou desmontar. Esse, vou tirar, né, os emblemazinhos do Dia dos Pais, ó. O que tem coração eu vou tirar também, né? E aqui tá assim. Vou mostrar pra vocês aqui de longe como que tá meu balcão. Novamente, gente, ó. Tá vendo? Não adianta. A gente arruma, mas... Isso aqui é um mistério, gente. Fica bagunçado muito rápido, né? Tenho que dar uma geralzinha ali daqui a pouco, tá? Eu falei pra vocês também em um vídeo que ia ajeitar esse... Ia tirar a baguncinha daqui, né? Pra colocar umas coisinhas. Eu coloquei umas coisinhas de maquiagem, gente, ó. Deixa eu mostrar pra vocês porque eu também não mostrei, né, ó. Aqui eu tenho paletinha de contorno, de sombra. Aqui mais contorno, paletinha de blush. Enfim, ó. É batom, é lip-tite, né? Aí, ó, tem pó aqui. Esse pó aqui eu comprei seis dele. Só tem um agora, ó. Então, não mostrei pra vocês. Eu arrumei aqui na semana passada, ó. Esse aqui é um lencinho demaquilante, né? E, enfim, gente, ó. Eu coloquei mais algumas coisinhas aqui, ó. Alguma micelar, né? Rena, pó banana, pó translúcido. Aqui brilho, tá? Mas teve umas coisinhas que eu deixei ali ainda, ó. Porque não coube aqui, né? Mas depois eu quero colocar a partezinha de maquiagem. Tudo num lugar só. Aqui são lápis. Lápis de sobrancelha e lápis de olho, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó, pela frente. Pra ver como é que ficou. Então, gente, ó. Virei aqui. Isso aqui são umas pecinhas, é, broca de aço que a gente vende aqui também. Vou até tirar daqui, ó. Tinha bastante. Só tem essas aqui agora. Depois eu vou tirar daqui, tá, pessoal? Então, gente, ficou assim, ó. Gostei dessa partezinha aqui, ó, de maquiagem. Tinha umas coisinhas, tá, gente? Porque teve umas coisinhas que eu comprei pouca, né? Pra fazer teste. Mas depois eu vou fazer reposição. Comprar mais umas coisinhas, né? Isso aqui é pincel. E tá assim. Achei que ficou muito legal, mas eu quero colocar tudo junto depois. E tá assim, né, ó. Aqui tem dominó, tem bíblia, tem cola rápida, tem espelhinho ali embaixo, né, ó. É, baralho 139. A gente vende aqui também. Esses aqui eu acho que eu mostrei pra vocês, eu não sei. É uns ovinhos que vêm com tatuagem, vêm com brinquedinho surpresa, ó. Eu comprei uma caixa do menino e uma caixa pra menina. O de menina acabou, acho que vem 12 unidades, né? Ficou 3 menino ainda e os de meninas venderam todos. Depois eu vou pegar mais, porque gostei de vender isso aqui, tá? Aqui em cima também tô deixando a moeba, que é algo que sai bastante também aqui na loja, né? Eu comprei uma caixa com 24 unidades. Ah, gente, isso aqui foi com fornecedor também. Foi as compras que chegou, tá? Eu tô misturando tudo, tô esquecendo de avisar pra vocês, ó. Aqui eu tenho que dar uma organizada, porque são as meias, né? Calcinha infantil, cueca infantil e meia ali, ó. As coisinhas de bebê tá meio bagunçadinho aqui, gente. Também tá faltando muita coisa. Tenho que dar uma geralzinha depois, tá? Na última viagem eu comprei essa cor de bolsa aqui, ó. Que foi a fornecedora lá que me indicou. Que é uma cor que tá bem alta, esse verde aqui. Daí ela falou, leva pra você fazer um teste lá. Aí eu peguei, né? Esse verde aqui, ó. Ali, bolsa tem, só tá faltando o azul marinho. Que é uma cor que sai bastante, né? Tava faltando lá, por isso que eu peguei somente azul bebê, né? Então, gente, com o fornecedor eu comprei também esses kitzinhos aqui, ó. Gente, isso aqui é muito vendável. Pra quem vende cosméticos já, é show de bola, tá? Eu comprei a primeira vez, gostei muito. Daí eu comprei mais, tá? Da primeira vez eu comprei, eu acho que foi três, não lembro. Três, quatro dessa unidade aqui. Dei uma pausa aqui pra atender o cliente, né? Enfim. Esse kitzinho da Ló aqui, ele é bem vendável, ó. Aí eu peguei, mas agora... Peguei mais, tem um, dois, três, tem quatro unidades, né? Pra presentes é ótimo, gente. Ó, vem um shampoo, condicionador e vem um batonzinho aqui, ó. Grátis um batom. Então, a meninada ama, ó. Ele é pra cabelos cacheados, ó. Ó que lindinho que é. Um presentinho super bacana, né? Aí eu comprei esse kitzinho aqui também. Vem um presente para você, ó. Ele vem shampoo suave neutro e um condicionador suave. Aí vem tipo uma saboneteirazinha, ó. Um bichinho que acaba sendo um brinquedo, né? Eu comprei cinco desse rosinha aqui. Aí os outros estão aqui, ó. Comprei cinco desse amarelinho aqui. É a mesma coisa, só muda o bichinho, né? Aliás, só muda a cor do saboneteira, né? E comprei cinco azul também, ó. Então, tá aqui. Aí eu tô vendendo o kitzinho a 37 reais. Esses aqui, né? O da LOL, ele é um pouquinho mais caro. Tô vendendo a 42. E tem esse aqui também, do Unicorn, gente. Olha que lindo. Esse aqui, eu acho que eu peguei quatro. Vendi três. Aí ficou um ainda. Eu peguei mais três dele, ó. Mas olha que bonitinho que ele é. Gostei. As pessoas gostaram. Esse do Unicorn, ele também é um shampoo 250ml. E um condicionador de 230. Aí vem esse bichinho aqui também, ó. Um lindo presente pra vocês. Esse aqui já agrada, né? É um kitzinho bem bacana, ó. Também vende a 37. Pra aniversário é ótimo, gente. Tá? Eu já vi desses kitzinhos aqui também lá no atacadão. Atacadão de compras, né? Então, tem uns bem parecidos, né? Se você, de repente, mora perto de um atacadão aí, ó. Se tiver interesse, é bom também olhar. Porque tem atacadão que vende, tá, gente? Comprei desses kitzinhos aqui também, gente. Ó, de alicate com espátula. Comprei 20 unidades, porque é algo que sai muito aqui na loja também. E eu comprei desse Mundial. O Mundial, como é mais caro, comprei somente três. Porque, geralmente, é mais quem trabalha mesmo, né? Com unhas que compra o melhor, porque ele é de aço, enfim, né? Esse aqui é mais o pessoal que faz em casa, né? Que a pessoa que faz mesmo, né? Então... Ah, e teve mais uma coisinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que tá minhas manequins, ó. Tá assim. Coloquei vinho e preto aqui, ó. Esse aqui é um vestido. E esses outros aqui são saias, tá? A outra coisinha que eu comprei foi isso aqui, gente, ó. É papel do Seninha, né? Papel de ofício. Folha de ofício, né? Aí vem 25 unidades. Eu coloquei algumas aqui e as outras aqui. E foi isso, tá, gente? As comprinhas que eu fiz foi essas coisinhas. Acabou de chegar, ó. Caixa da Boticário. Vou abrir pra mostrar pra vocês. Mas eu acho que vou mostrar em outro vídeo, né? E isso aqui, gente, são alguns pacotinhos que a gente tá fazendo, ó. Aliás, pacotinho não, né? É embalagem, ó. Porque a gente dá de cortesinha. Quando é pra aniversário, a gente embrulha aqui. Esse aqui são de crianças, né? Tem menino e tem de menina. Eu pego uma folha. A folha inteira, né? Corto no meio. Dobro, ó. Colo as laterais. E fica assim, ó. Aí a gente coloca a peça de roupa aqui, ó. Aí eu faço esse tamanho aqui e faço ele maior também. Porque quando é um brinquedo, quando é uma roupa grande, né? Aí tem que ter os dois tamanhos. O menor e o maior. E foi esse o vídeo, tá, pessoal? Espero muito que vocês tenham gostado. Só pra mostrar um pouquinho da minha rotina pra vocês nessa quarta-feira. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Não esqueça de deixar um like. Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!